Sinto saudades do que a gente não viveu Eu só queria uma chance pra te provar Que eu vou te fazer feliz e que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos impus Por esse louco amor Não pago o preço que for Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Sinto saudades do que a gente não viveu Eu só queria uma chance pra te provar Eu vou te fazer feliz e que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos impus Por esse louco amor Eu vou realizar os teus pensamentos impus 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 Eu vou realizar os teus pensamentos impus